Muita gente me escreveu pedindo para resolver uma questão terrível da prova de 2021 da Santa Casa. Realmente, essa questão não é fácil não. Vem comigo! Agora vamos lá para a questão que deixou todo mundo de cabelo em pé em 2021. Verifica seu emprego de voz passiva no seguinte trecho do primeiro parágrafo. Esses dois princípios encarnam-se nos tipos do aventureiro e do trabalhador, é a letra A. Nas formas de vida coletiva podem assinalar-se dois princípios que se combatem e regulam diversamente as atividades dos homens. Essa foi a letra B. E a letra D. Para uns, o objeto final, a mira de todo esforço, o ponto de chegada, assume relevância tão capital que chega a dispensar por secundários, quase supérfluos, todos os processos intermediários. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso de voz passiva. O que são vozes verbais? Quando a gente fala de voz verbal, isso mexe com a semântica, com a sintaxe e com a morfologia. Então, olha só, a primeira é a chamada voz ativa. Na voz ativa, o sujeito do seu verbo é chamado de agente. Ou seja, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Já o complemento do verbo, já o objeto, e esse objeto tem que ser direto, vai ser paciente da ação expressa justamente pelo mesmo verbo. Então, no meu exemplo aqui, veja só, eu comi o bolo. A gente vai dizer que o sujeito, eu, é agente da ação expressa pelo verbo comer. Quem come, come alguma coisa, esse é um verbo transitivo direto, e o bolo é o nosso objeto direto. Portanto, o sujeito pratica a ação e a ação recaem sobre o objeto. Temos um verbo na voz ativa. Esse verbo que está na voz ativa pode ser transformado num verbo que está na voz passiva. E aí está o pulo do gato, aí está uma coisa que costuma complicar a vida dos vestibulandos. Existem duas vozes passivas. A primeira delas é a voz passiva analítica. E ela recebe esse nome justamente porque o verbo está analítico. É uma forma analítica de verbo. É uma locução verbal. No meu exemplo, eu comi o bolo pode ser transformado em E você está diante de uma voz passiva. Porque, ora, na voz passiva, o sujeito não é mais agente. Ele é paciente da ação expressa pelo verbo. Essa ação será praticada por um agente da passiva. Então, o próprio nome já diz. O agente da passiva é o praticante, é o que age, é aquele que executa a ação. Portanto, em o bolo foi comido por mim, o bolo é o sujeito paciente da ação expressa por essa forma analítica de verbo que a gente vai dizer, veja só, tem aqui um verbo auxiliar. E um verbo principal. O verbo auxiliar é, via de regra, ser ou estar. E o seu verbo principal estará no particípio. Aqui temos o agente da passiva, quem pratica a ação nesta chamada voz passiva. Os gramáticos inventaram, tentando criar uma semelhança entre o português e o latim, uma outra voz passiva. A chamada voz passiva sintética. Atenção, porque é isso aqui que vai fazer você acertar aquela questão da santa casa. A voz passiva sintética é aquela que tem a famosa partícula passivadora, o pronome apassivador, uma versão de o bolo foi comido por mim, jogando por mim fora, que não costuma aparecer, o agente não costuma aparecer na voz passiva sintética. Teríamos, comeu-se o bolo. De novo, se a gente está afirmando que essa aqui é uma voz passiva, o sujeito tem que ser paciente. Então, acredite em mim com os olhos da fé. O bolo pode parecer objeto para você, mas não é não. Ele é sujeito, já que a gente está afirmando que isso aqui é uma voz passiva. Legal? O seu verbo está aqui, né? E coladinho no verbo, olha só, apareceu um C. Esse C a gente vai chamar de partícula apassivadora. Atenção para esse C aqui, partícula apassivadora. Bom, eu te disse que as vozes verbais podem ser ativa, passiva ou reflexiva. Olha só como é a voz reflexiva. Nela, o que vai acontecer é que o sujeito pratica a ação. Ele é agente. Só que, ao ser agente, essa ação recai sobre ele mesmo. Então, esse sujeito é agente, mas ele também é paciente. Da ação expressa pelo verbo. Poxa, professor, mas como é que ele vai ser? Agente e paciente ao mesmo tempo. Ah, não tem como. É aí que vai aparecer uma palavrinha aqui. O pronome reflexivo. O pronome reflexivo vai fazer, às vezes, semanticamente, desse elemento. Então, olha só. Eu me cortei. Eu, sujeito do verbo cortar. Quem corta, corta alguma coisa. Esse é um verbo transitivo direto. Legal. O me é o objeto direto. E veja, ele se refere exatamente à mesma pessoa que cortou. Eu me cortei. Primeira pessoa do singular. Por que eu estou te dando esse exemplo? Porque a gente poderia transferir isso para a terceira pessoa do singular. E ficaríamos assim. Ela se cortou. Legal. Ela é a nossa sujeitinha. Quem corta, corta alguma coisa ou alguém. E esse se é o pronome reflexivo que funciona como objeto direto. Então, olha que interessante. Eu me cortei. Eu te cortaste. Ela se cortou. Nós nos cortamos. Eventualmente, você vai ter um pronome reflexivo se. E é aqui que está o pulo do gato para responder a questão da Santa Casa. Você tem dois Cs aqui na brincadeira. Um C é a partícula passivadora. Outro C é o pronome reflexivo. O pronome reflexivo equivaleria a dizer. Ela cortou a si mesma. Ela cortou a si própria. Eu cortei a mim mesmo. Eu cortei a mim próprio. Veja como na voz passiva o sujeito é uma pessoa e o agente é outra pessoa. Eu não consigo dizer a si mesmo. Comeu-se o bolo. O bolo comeu a si mesmo. Não. Não faz sentido. Agora, voltando à questão. Veja só. Seu ideal será colher o fruto sem plantar a árvore. Está na letra E. Bom. Seu ideal, sujeito. Esse sujeito aqui nem pratica, nem recebe ação. Aqui você tem um verbo de ligação. Então, desencana. Isso aqui não pode ser uma voz passiva. Letra D. Para uns, o objeto final, a mira de todo esforço. Essa mira de todo esforço eu vou tirar, está entre vírgulas aqui, é um aposto explicativo. O ponto de chegada também vou tirar, é outro aposto explicativo. Então, para alguns, o objeto final assume relevância tão capital que chega a dispensar por secundários, quase supérfluos, todos os processos intermediários. Vamos olhar, então, esse primeiro verbo, o verbo assumir, tem como sujeito o objeto final. Assume alguma coisa, a relevância. Bom, esse sujeito aqui é agente. Também não é o caso de voz passiva, que chega a dispensar. Quem chega a dispensar é o objeto final, chega a fazer alguma coisa, dispensar todos os processos intermediários. Então, um sujeito que pratica a ação, a ação recai sobre outra coisa, também não é o caso de uma voz passiva, não. Agora, dá uma olhadinha nas palavras que aparecem nas alternativas A, B e C. Temos aqui um C, outro C, mais um C e mais um C. Evidentemente, o examinador da VUNESP queria te sacanear com as semelhanças e diferenças entre esses Cs. Então, recordando, o C pode ser, naquela explanação que eu dei sobre as vozes verbais, partícula passivadora ou pode ser pronome reflexivo. Se for pronome reflexivo, a voz é reflexiva, portanto, não é passiva, portanto, não é o que a gente está procurando aqui. Legal. Como é que eu sei se o pronome é reflexivo? Eu posso trocar por a si mesmo, a si mesmos, a si próprio, a si próprios. Olha só, esses dois princípios encarnam-se nos tipos do aventureiro e do trabalhador. Esses dois princípios encarnam-se a si próprios. Opa, isso aqui não é voz passiva coisíssima nenhuma. Nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se dois princípios. Os princípios assinalam a si próprios? Não, né? Alguém assinala. Opa, esse C aqui não é reflexivo, não. Nas formas de vida coletiva, podem ser assinalados dois princípios. Os princípios não assinalam a si próprios. Eles podem ser assinalados. Oh, isso aqui é voz passiva com certeza. Alternativa B. Vamos dar uma olhadinha na C só para tirar a teima. Já nas sociedades rudimentares, manifestam-se eles. Eles manifestam a si próprios. Opa, esse é reflexivo. Não está acontecendo isso, não. Então, a gente fica com a alternativa B. Cara, uma questão muito, mas muito difícil mesmo, que você aprendeu e conseguiu resolver aqui com questão de linguagem. Então, se você gostou, deixe o seu joinha e dá uma olhadinha lá no site do Questão de Linguagem. Eu tenho algumas provas da Banca Vunesp resolvidas na íntegra para você. Corre lá. Meu, muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.